Seja muito bem-vindo, eu sou Matisse, eu sou a professora Edna e o vídeo de hoje é uma questão super fácil de PG, progressão geométrica, não sai daí! Gente, olha só que questão fácil, uma questão de sequência de PG e simplesmente pede um termo de ordem superior, mas essa questão é muito, muito, muito fácil, não precisa nem de fórmula, é só deduzir um detalhe baba, tá? Olha só, dada a progressão geométrica, menos 5, 5, é correto afirmar que o termo de ordem 2019 é, bom, importante, toda vez que ele te der uma sequência, normalmente eles dão 3 termos, 4, 5, 6, quando é uma sequência que tem que deduzir alguma coisa a mais, eles te dão mais termos. Quando são 3 termos, você consegue identificar se é, por exemplo, uma PA ou uma PG, agora, por exemplo, com 2 termos você não consegue identificar, tá? Isso aqui, se ele não fala pra você que é uma PG, aquilo ali poderia ser uma progressão aritmética, tá? Então, fica a dica, deu 2 termos, ele tem que te falar se é uma PA ou uma PG, porque poderia ser as duas, tá? Eu poderia pensar, que número que eu multiplico no primeiro que eu obtenho o segundo, que é o caso da PG, e que número que eu somo no primeiro que eu chego no segundo, que é o caso da PA. Então, nesse caso, ele já deixou bem claro que é uma PG, ótimo, se é uma PG, eu tenho que lembrar da regra das progressões geométricas, que é o quê? Para achar o próximo termo, eu pego o termo anterior e multiplico por uma constante que nós chamamos de razão, tá? Que na PG tem a letra Q, tá? Na PA tem a letra R, mas enfim. Então, nesse caso, o nosso primeiro termo é menos 5, o próximo termo é 5, então menos 5 vezes o quê que deu 5? É isso que eu tenho que pensar. Ou uma outra maneira de fazer é dividir. Numa PG, se eu dividir um termo pelo termo anterior, eu tenho o que nós chamamos de razão, tá? Então, neste caso, ó, a nossa razão, que é a letra Q na PG, é a divisão de um termo seguinte pelo termo anterior. Então, nesse caso aqui, o A2 dividido por A1, até porque só tem esses dois termos, tá? Mas é qualquer termo dividido pelo seu termo antecessor, né? Digamos assim, anterior. Então, nesse caso, o nosso A2, o segundo termo é 5 e o nosso primeiro termo é menos 5. Então, 5 dividido por menos 5. Então, aqui eu posso falar que é mais 5, né? Tá sem sinal. E aí eu tenho uma regra de sinal aqui da divisão, que muitos estudantes esquecem, mas é igual da multiplicação. Sinais diferentes na divisão, nós temos uma resposta negativa, tá? E aí eu faço a divisão dos números. 5 dividido por 5 dá 1. Então, essa é a nossa razão e a gente consegue conferir e perceber que ela realmente está certa, né? Porque se eu pego menos 5 e multiplico por menos 1, eu obtenho 5, tá? Então, a nossa sequência fica assim. Assim, já tinha o menos 5, menos 5 vezes menos 1, menos vezes menos vai ficar mais e 5 vezes 1 vai dar 5. Para obter o próximo termo, eu novamente multiplico por menos 1. Então, 5 vezes menos 1, dá menos 5. Para obter o próximo, eu vou pegar o menos 5 e fazer vezes menos 1. Menos com menos é mais, 5 vezes 1 dá 5. E assim por diante. Então, repare um detalhe ali. Como que vai ser a nossa sequência? Ela vai ser só de 5 e menos 5, né? Quando a razão é negativa, né? E no caso igual a 1, ela fica nessa alternância, né? Digamos assim, 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 1. Então, ela só tem essas duas opções. Qualquer termo, ou vai ser 5 ou vai ser menos 5. Então, a gente tem aqui no gabarito, ó. Menos 5, menos 1, 0, 1 e 5. Então, essas três respostas aqui, ó. Nós já podemos eliminar, né? Basta pensar se vai ser 5 positivo ou 5 negativo. Vamos pensar num detalhezinho? Olha só. O menos 5 aqui, ó. É o primeiro termo. Esse outro menos 5 é o terceiro termo. Já o 5 positivo, esse primeiro é o segundo termo. E logo após, esse aqui é o quarto termo. Coloquei ele de cores diferentes para que vocês percebam o que eu quero mostrar. A posição, quando eu tenho uma posição par, o 5 está positivo. Quando eu tenho uma posição ímpar, primeiro, terceiro, quinto, sétimo, ele é negativo. E aí, qual é a posição que ele quer? Ele me pergunta qual é o termo de posição 2019. Ou seja, 2019 é uma posição ímpar. Certo? 2019 é uma posição ímpar. Portanto, quem vai ser o termo de posição 2019? Ó, quem que está no ímpar? Os negativos. Então, a nossa resposta será menos 5. Não há necessidade de usar fórmula nenhuma, porque nessa questão bastava deduzir. Espero que você tenha entendido, tenha gostado desse vídeo. Deixa um like aí e se inscreva no canal se você não é inscrito. Combinado? Um beijão e tchau. 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 Tchau.